Vitor Hugo Bartotti, primeiro lugar geral da UFPA da Loro de Medicina no PS 2021. Bartotti, conta um pouco aí como foi essa rotina de estudos e como é fazer essa festa no momento de distanciamento, de pandemia. Durante o ano de 2020, se manter motivado até para estudar é muito complicado, eu só tive o regime de aula online. Então foi algo muito difícil, eu comprei. Para passar isso eu tive que comprar, tipo, eu gastei muito dinheiro, mexendo em casa, porque eu também aprendi da UFPA e fiz fazer um dia. Acabei estudando de uma forma muito mais avançada que já estudava. E acho que é isso que eu vou garantir a UFPA geral. E acho que foi muita transformação para mim, que agora, no longo desse regime de escalar, eu tive que aprender a estudar de outras formas, que vai ser mais independente da questão dos estudos. E para ver a estudar agora, você tem que ser um novo. Parabéns. Como ficam agora os teus estudos? Como tu acha que tu vai encontrar a UFPA nesse momento de distanciamento em que tudo está diferente, tudo está mudado em relação aos estudos? Como se tornou a UFPA, a UFPA, a UFPA, a UFPA e a UFPA, a UFPA, a UFPA, a UFPA. E o que eu acho que é muito engraçado, acho que é muito engraçado. Eu acho que é muito engraçado. E a dona Ana Cláudia Madureira, mãe do Vitor Hugo Bartotti, que foi o primeiro lugar geral em medicina na UFPA. Dona Ana Cláudia, a senhora estava me contando com muito orgulho aqui que ele desde pequeno mostrava alguns sinais de que estava fadado ao sucesso, né? Isso. Memória fotográfica. Conta um pouco sobre esse perfil do estudante e da pessoa que é o Vitor Hugo. Olha, esse é o menino que nasceu para estudar. Ele adora. É um presente para ele, ele quer dar um presente, dar um livro. Ele adora. Ele sempre, desde o que foi, dedicado aos estudos, focado, sempre, sempre focando naquilo que ele queria. Ele disse, mãe, eu vou conseguir tudo. Desde o início, esse menino disse que ia ser médico, médico. E realmente ele conseguiu. Ele conseguiu o que é de sonho dele, ele conseguiu realizar hoje. Ele disse no carro agora para mim, Mãe, eu não sei o que está saindo, eu ainda não fiz, eu não sei. Não sei o que está acontecendo. Baixa o som. Eu disse que eu querendo fazer bagunça, já vim chorando, chorando, mas é meu orgulho. É um menino que vive em casa, sabe, só para estudar. Eu não meço esforço para dar um livro para ele, não importa o valor. Mas eu consigo, eu compro, quem me pediu, é a coisa que eu não esforço. Eu me esforço de um outro jeito, a contar tudo o que ele quer. O estúdio, sabe, e eu sei que ele vai além, ele vai muito longe. Ele disse que quando ele entrar de uma casa, pesquisar, vai isso. Ele quer, é muito alto, o sonho dele é muito alto. Muito alto. E a senhora também está me contando, né, que não é só o LPA, mas já tem outros vestibulares que ele também está guardando o resultado. Quais são os outros locais? É, ele está na USP e o EPA. Está aguardando. Ele também, há alguns anos, inclusive até o ano passado, ele estava participando da Olimpíada da Ciência. Conta um pouco sobre esses outros trabalhos, essas outras participações que ele tem também. Ele é muito, ele gosta muito dessa parte química, física, biologia. Ele é apaixonado por mim. Então, acho que o estúdio também ajudou muito, sabe. Tudo ele queria participar, tudo, química. Quando eu ouvi ele, mãe, já me inscrevi na Olimpíada. Aí eu, mas lido, não, mãe, já me inscrevi. E vim no resultado. Muitas pedalhas de ouro, muitas de bronze, menção lombosa, prata, troféus. É tudo. É tudo. É tudo.